Bom, olha só, difícil acreditar, mas Blumenau, referência no estado, ainda vive a realidade de pontes feitas de madeira em várias localidades do município, Marcelo. Pois é, Eudiane, olha só que situação. Essas pontes são conhecidas como pontilhões e existem cerca de 140 em toda a cidade. E eu estou falando sério, são 140 e nós estamos em 2015. O problema é que a falta de segurança para motoristas e pedestres que utilizam essa estrutura está cada vez maior. A nossa equipe foi conferir e saber o que o poder público vem fazendo para mudar essa situação. Em Blumenau, este problema é antigo. Os pontilhões, como são conhecidos, são pontes pequenas de madeira, utilizadas há décadas. Mas ao longo dos anos, muitas dessas estruturas apresentaram problemas. No início deste ano, por exemplo, um caminhão caiu na rua Tobias Barreto, no bairro Vila Nova, região central da cidade. O pontilhão da rua não suportou o peso do veículo e desabou. Na época, placas com indicação de peso não tinham sido instaladas. Quem mora próximo às pontes de madeira ou transita por ali reclama das condições e dos riscos. Lá perto de casa também é assim, desse jeito. Lá na velha. Ah, diz que daqui a um ano é para sair a ponte, mas só Deus sabe quando, né? Eu acho que é um pontilhão até absurdo hoje em dia a gente ter uma cidade que a gente está hoje, né? A gente sabe que é complicado para a prefeitura às vezes ter um investimento, mas já demorou demais para a gente ter uma solução para essa... É inseguro, né? Inseguro para o pedestre, para quem passa de carro. A Secretaria de Serviços Urbanos de Blumenau ainda contabiliza quantos pontilhões existem na cidade. Acredita-se que 140 estruturas de madeira como esta restam no município. A intenção da prefeitura é transformar as atuais estruturas em pontes de concreto. Mas isto pode demorar. Sabia que como esse pontilhão existe outros 140 na cidade? Dá para acreditar? Não sabia, não sabia, porque eu só passo por aqui mesmo. Eu até agora realmente só sabia desse, assim, e das pontes que não estão terminadas ainda. Mas é triste, né, saber disso tudo. O desejo da comunidade é que sejam construídos pontes como esta da Rua Curitibanos, também no bairro Vila Nova. Aqui pedestres e motoristas transitam sem medo. É, eu passava muitas vezes por ali de carro, para ser bem sincero, hoje eu não passo mais, eu tenho um pouco de medo, fico com receio, né, mesmo eles tendo reformado, ter colocado a ponte de madeira e tudo mais, está bem feitinha. Só que eu acho que uma ponte de concreto lá resolveria bastante o problema da população ali, né. Até como tem bastante prédio ali na redondeza, né, facilita bastante, tem muito trajeto, muitas pessoas passam por ali. Mesmo quem não convive próximo aos pontilhões, reclama da situação na cidade. Não é só aqui na Vila Nova, não é só aqui, imagina o bairro da Vila Nova, que é um bairro lá, né, aqui no nosso município. Então imagina lá para fora, lá para Zitopava, lá para Badenfur, lá para Nova Rússia. Mas afinal, o que o Poder Público Municipal vem fazendo para transformar a reclamação da comunidade em melhorias? O secretário de Obras de Blumenau apresentou os investimentos em construção de novas pontes na cidade. Nós estamos, essa ponte foi incluída junto com mais duas outras pontes, então a ponta Tobias Barreto, da Martinsen e do Rio Bonito, né, foram três pontos que foram incluídos no financiamento, já licitadas, contratadas, em análise agora pelo banco para nos dar autorização de início dessas obras. Nós temos mais, com o Ministério da Integração, nós temos convênios e pontos contratados, são mais quatro. E mais duas obras contratadas aguardando a hora de início, ao todo são nove pontos de concretos, atualmente contratadas pela Secretaria de Obras pela Prefeitura de Blumenau. Juntas, as obras somam seis milhões de reais. Investimentos do município, governos estadual e federal, além de financiamentos. Número significativo, mas longe de transformar a realidade de Blumenau, que ainda tem 140 pontes como esta pela cidade. Então, realmente, as prefeituras têm uma dificuldade na questão de investimento nessas obras de infraestrutura. Mas a gente tem buscado, com diversas alternativas de convênios através dos ministérios, ou com o governo do Estado, ou as alternativas para que se consiga viabilizar. Enquanto isso, é necessário ter cuidado redobrado ao passar pelas pontes de madeira e torcer para que a burocracia do sistema não atrase o desenvolvimento da cidade. Legenda Adriana Zanotto